Quem também está aqui? É o Badoxa. Bem-vindo, Badoxa. Olá. Deixe-me tirar aqui esta bola, porque acho que é um bocado, não é? Sim, porque estávamos a jogar a bola antes de começar. Exato. Vamos falar. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Vamos falar aqui deste novo disco. Saiu há uma semana e meia, não é? Estavas-me dizer mais ou menos. Como é que está a ser esta aventura? Para o disco cá fora? Muito estresse? Muito trabalho. Muito estresse nem por isso. Já houve mais. Pois, o antes é que é, não é? Exatamente. Agora é mais recolha de frutos. Agora já estou mais calmo. Há todo o estresse até e depois... É verdade. Já lancei um tema... Um não. Já lancei. O álbum já está nas redes sociais, mas uma já está num hit. No quê? Desculpa? Já é um hit. Já está num milhão. Ah, um hit? Sim, mas tu já és pró nisso, não é? Ou não? Eu não. Os fãs. Os fãs já com medo, porque tornam a música um hit. Mas repara na reação. Tipo, eu tenho um hit, já está com um milhão. Normal, Exato. Normal. Normal, pronto. Tipo, sem pressão, não é? Normal. Ah, o que é que nem que eu faça? Sou um gajo que manja nisto. Olha, como é que está a ser esta aventura? De fazeres as tuas músicas e tens este feedback tão positivo do que o público? Está a ser boa, porque já lancei um álbum, este já é o segundo. O primeiro álbum já vai para os três anos. Este lancei há pouco tempo. Foi um trabalho, assim, foi mais exigente do que o primeiro. Porque também há aquela pressão, não é? Um pouco. De tu fazes uma coisa melhor ainda do que, será que foi por três anos? Ou seja, estou sempre a fazer música, mas tenho que dar um tempozinho, porque também fui lançando singles. Depois é que descei o segundo álbum. Foi assim um pouco com mais exigência, porque, pronto, primeiro que no primeiro álbum mostrei um lado meu um pouco mais versátil, no sentido da música mais eletrónica. E neste já estou a mostrar mais um pouco das minhas raízes. E este é o primeiro também, só que neste vou mostrar um pouco mais de musicalidade, já tenho temas gravados com banda, é diferente. E o que é que gostavas de explorar em seguida? As tuas. Explorar outras portas, assim, músicas latinas. É que tu aqui tens um mix incrível, aqui tens que, atenção, Malta, Afrobeat, R&B, Soul, Kizomba, Salsa, Reggae, Zook, Semba, Terrachinha, Cool, o que é que falta mais? Cantar o fardo. Cantar o fardo? Por acaso, está aí um desafio engraçado. Isso é que era? Já fiz o controle em fardo, uma vez. Canta lá um bocado fardo a ver. Eu não sei cantar fardo, 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 fardo. Fardo, 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 não é fardo. Mas posso tentar. Então, tenta lá. Pode ser uma de Paulo Carvalho? Pode ser. Paulo Carvalho. Aquela estrada desce a noite, mãe negra desce-se com ela. Mãe negra não sabe nada. Oh, diabo, muito bem. Ainda tenho a boa estreia. Mais ou qualquer coisa assim. Eu acho fisto, porque eu um bocado conheci o Badocha, ele estava sem maquilhado. E eu estava a falar com ele, ele estava a se rir sempre. Mas tu estás a rir, estás a gozar comigo? Ele, não, eu estou-me sempre a rir. E mesmo no meio da música, agora que ele estava a cantar Paulo Carvalho, conseguiste meter ali um rir. É a primeira pessoa que se rir durante o Fado, que é a música mais triste. Exato. Tu tens essa energia, estás sempre assim? Estou sempre assim, sempre a brincar, sempre a gozar. Já é de mim. Já é de mim. Já. E para trabalhar também? Ou és assim mais deixável? Não, sou igual. Tudo na boa? Deixo as coisas acontecerem. Olha, e convidados? A nível de convidados, com quem é que gostavas de trabalhar? Conta-nos também um bocado deste disco, se tens alguma... Tenho uma participação com o Bodhisattva, que é um DJ, um dos fundadores do Afrobeat. Que o tema chama-se Mata-Leão. Atenção, é o Mata-Leão do Sporting, é o Mata-Leão do Jiu-Jitsu. Ah, ok. Há pessoas que já estão a fazer confusão. Começaram a achar que era o bocado do Sporting, quem sabe? É, então... Já tem que dizer, pá, calmem lá, que eu não... Para já não tenho clube. Quando perguntam, sou da seleção e encerrou a conversa. Então, sempre quis fazer um trabalho com ele, tive a oportunidade. Ele é um bom produtor e tem boas ideias. E é um tema que é diferente dos outros, porque é mais dançante. Os outros já falam de outros tipos de mensagens. Isso é um álbum que eu fiz falar um pouco mais do meu passado e dos meus amigos. Porque falo... Ou seja, por isso que o álbum chama-se Memórias. Falo da Mamãe Guerreira, falo para quem sofria de bullying, falo para quem não era nada, temor-se alguém, esqueças de onde veio e por aí fora. E são todas cenas que é tipo uma cena... Já aconteceram. Autobiográfica? Exatamente. Não, não quase tudo comigo. Mas com coisas que aconteceram na tua vida. Que lidaste de perto, fosses tu, fosses pessoas que tu gostavas de... Eu sou uma pessoa que estou sempre a observar. Depois transformo em música. Isso é muito difícil. É a tua maneira de lidar com as coisas? É. Ou seja, quando tens uma coisa que não sabes muito bem o que acabaste de fazer com ela, um sentimento ou uma situação... Começa a desabafar com a música. Por isso é que ele está sempre bem disposto. Descarrega tudo na música. Faz a catar-se tudo através da música. Exatamente, é assim mesmo. Olha, e quem é que é a única mulher? É a minha mãe. Ou é a única mulher de cada vez? A minha única mulher é a minha mãe. E a minha mulher... E a tua mulher também. Exatamente. É a única. É melhor dizer isso agora, se não dermos a sua água. Olha, quem é que gostavas de trabalhar mais? Há tantos artistas cá em Portugal. Quem é que gostavas de jogar uma participação? Está aqui, por exemplo, o Rui Veloso. Gosto muito de trabalhar. Rui Veloso. Você era um grande amigso. Era um grande amigso. Nunca sabe. Oh, Rui, estás a ver? O Rui costuma ver-me. Rui, estás a ver... Veloso. Anda, Rui. Veloso acha que é a trabalhar contigo. Gosto de trabalho. Muito bem. Olha, e a nível da tua cruz, a malta que tu levas toda para os espetáculos, para essa cena toda... Tem este sábado já um espetáculo em Guimarães, na discoteca Penha Club, dia 21 que vem em Beja, tudo com banda, e no dia 22 é a apresentação do Fono Almada, às 18h30, ar livre, ninguém paga, tirada de bola, no segundo piso, com todos convidados. Olha, maravilha. Assim sim. E estava a falar aqui, porque nós estamos a ver algumas imagens também dos teus concertos ao vivo e não sei o que é que vocês devem trazer. Por acaso não tive ainda a oportunidade de ver ao vivo, mas vocês devem trazer uma energia incrível, mas tu tens que levar... Tem que ser, são uns 14. Tens que levar a malta toda. 14? Era isso que eu devo voltar. Os 14 da equipa. A malta toda bem disposta, já são, posso dizer, não sei se eu me estou a ver ou não, mas são uns 4 fichos. Uns 4 fichos. Consegues puxar por eles e puxar pela energia. Consegui, consegui. Eles também têm uma boa energia e passam para mim. Então a gente trabalha para a outra. Tem que ser assim. Exatamente. É tipo... Pois? É tipo um jogo. É um vício. Mas a bola e recepes a bola. E estás nisto. E a gente equilibra. E equilibra-se. Muito bem, Madosta. Quais é que são os próximos passos? Agora... Para além das datas? Este álbum já saiu, mas nunca... Pronto, estou sempre a fazer música. Agora estou a tentar fazer outros estilos, para ver se me encaixo lá. Fugi um bocado assim da Kizomba, de Sema. Tu queres sempre estar a fazer coisas diferentes? Sempre. Gosto de desafios. Isso é muito difícil. Vês exatamente onde é que te sentes em casa, o que é que consegues fazer. Sempre a desafiar. O mundo da música é imenso. Não gosto de ficar só num ritmo. Sim, se fizeres sempre a mesma coisa, depois também... Quando é um afro-wows, é um wows, é qualquer coisa, eu faço tudo. Muito bem. Olha, obrigada por teres estado cá com vocês. E boa sorte nessa aventura. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.